Nós apresentamos cinco Rieslings de diferentes regiões e diferentes estilos. As pessoas gostaram muito dos vinhos e, como sempre, é um sucesso para todos, sobretudo aqui na UBS. Foi incrível, a gente conseguiu comparar vários Rieslings da Alemanha, os mais doces para os mais secos, a gente percebeu bem a mineralidade, toda a aromaticidade, foi excelente. Só rótulos bons, um mais agradável que o outro. A degustação foi excepcional, uma apresentação incrível, os vinhos excelentes. Essa metodologia de comparação é, para mim, a melhor metodologia. Você consegue distinguir bem as nuances de mineralidade, de acidez, dos aromas. O aprendizado, por contrário, para mim é o melhor que tem. Foi uma experiência incrível. Música Música Tchau.